Oi, tá vendo o seu parceiro feliz? Sinta o orgulho de uma inveja, rapaz Obrigado Mas não viram não, não viram Ai, ai Ó, a neteira tá andando O trabalho está crescendo a mota, o carro tem que tomar cuidado Isso tá feliz, né mano? Lá, a neteira tá Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. O dia vai ser 1200, quem acredita rapa O dia vai ser 200, que é bem O dia vai ser um pouco O dia vai ser um pouco A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.